Bom dia, bom dia fiel, bom dia a todos que acompanham esse vídeo no canal blog do Vitão, no youtube.com.br blog do Vitão, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê aquele like pra gente, aqui embaixo tá passando o meu pix, né, o e-mail pixvitorguedes.gmail.com se você puder e quiser fortalecer o canal e gostar do meu trabalho. Primeiro de tudo, um feliz dia das mães aí pra todo mundo, né, pra quem é filho, pra passar esse dia com a mãe, quem tem a mãe viva, aproveite, né, é sempre bom. Pra todas as mães, as mães corintianas, palmeirenses, são paulinas, santistas, todas as mães merecem o nosso carinho, inclusive a minha mãe que é são paulina, eu espero que ela tenha um ótimo dia até as 4 horas, né, e depois ela fique bem puta com o time dela, certo, Dona Maria Dolores? Minha mãe que tem dois filhos corintianos, meus dois irmãos e eu que não conto meu time pra ninguém, né, sou só esporte, clube, jornalismo paulista. E hoje, dia das mães, dia de Corinthians e São Paulo, na história desse clássico majestoso, são 16 clássicos da Neoquímica Arena, é uma freguesia enorme, né, Corinthians venceu 10, empatou 6 no gols, então são 29 a 13, é um vareio enorme, né, mas a gente já disse isso em outros vídeos na semana, né, eu acho que é a segunda vez que o São Paulo chega muito favorito, na outra vez que era muito favorito, era o Diniz que era o técnico, o Corinthians ganhou com 1 a 0, o gol do Otero. O São Paulo teve outra chance de quebrar o Tabu, no ano passado tava ganhando bem, ganhando de 1 a 0 bem, aí o Rogério Semi deu uma mão pro Corinthians, fez um monte de troca imbecil e colocou o Corinthians no jogo que veio buscar o empate e tal, mas antes da partida, favorito mesmo, o São Paulo chegou uma vez e perdeu de 1 a 0, e chega neste domingo. Eu mandei um beijo pra minha mãe, mandei tudo pras mães, e minha mãe é São Paulina, como eu disse aqui, e eu, enfim, eu lembrei de dois majestosos que o Corinthians perdeu em Dia das Mães, deve ter perdido outros, caiado outros, mas dois que me marcaram, né. Em 98, o Corinthians com o Luxemburgo no banco, perdeu a final do Paulista pro São Paulo do Nelsinho Batista, 3 a 1 pro São Paulo, era Dia das Mães, era um 10 de maio, e outro que me marcou muito, tava trabalhando, né, no Clássico, meus irmãos estavam comigo no estádio também, que também são jornalistas, tanto meu irmão quanto minha irmã, e minha mãe morava na época em Caraguatatuba, São Paulina não foi, nenhum dos três filhos foi a visitar no Dia das Mães, porque eu tava trabalhando, eu não lembro se meus irmãos estavam trabalhando, foram só torcer no estádio, mas enfim, morávamos todos em São Paulo, né, então ninguém pôde passar aquele Dia das Mães com ela, e foi 5 a 1 pro São Paulo naquele dia, enfim, foi o último jogo do Passarela no Corinthians, depois disso ele caiu, e depois o Corinthians viria a ser campeão brasileiro naquele ano, enfim, depois o Corinthians venceu o título, mas foi um dia péssimo pro Corinthians, ainda mãe revoltada, que ninguém foi ver, revoltada não, né, espirituosa, bem-humorada, ela me ligou no celular da época do jornal, nem tinha celular pessoal, acho, eu atendi o telefone e ela gritou ali, chupa a favela e desligou o telefone me zoando, eu atendi o telefone correndo, achando que era da redação, foi um dia muito trabalho, um clássico, né, com tanta torcida querendo quebrar o estádio, invadir vestiário, uma goleada daquela técnica, caiu ou não caiu? Caiu acho que um dia ou dois depois, e foi Dia das Mães também, então eu, se vi de Bom Dia Fial, certamente eu irei almoçar com Dona Maria Dolores, desejar feliz Dia das Mães pra ela, aliás, pra ela e pra todas as mães, né, inclusive a mãe do meu filho que torce pro Corinthians, a mãe de todas as pessoas, de todos os times, mas certamente na hora do jogo ela não tá nem aí pro time do filho, nem eu pro time dela, né, na hora do jogo de hoje, eu tô brincando desde o Dia das Mães, porque na verdade o jogo tem algumas coisas importantes, senão o Fagner completa 500 partidas, mas nos jogos de sábado o Cuiabá perdeu do Fluminense de 2 a 0, então o Corinthians era um time que podia passar o Corinthians, o Corinthians que entrou na rodada à frente do Cuiabá apenas por cartão, com o mesmo número de pontos, gols marcados e saldo que o Cuiabá, como o Cuiabá perdeu de 2 a 0, então o Corinthians ainda tem que torcer pro Cruzeiro não perder pro América Mineiro, no Clássico Mineiro, torcer pro Curitiba não ganhar do Atlético no Atletiba, porque aí independentemente do que fizer no seu jogo, né, torcer pro Botafogo, que é o líder ganhar do Goiás, porque é a enclaria contra o São Paulo aí, torcendo pra não, além de não quebrar o tabu, não entrar na zona da igual, tô bem pessimista pro jogo de Oso, mas é clássico, né, é futebol, é Itaquera, vai ter 40 mil pessoas no estádio, óbvio que o Corinthians pode vencer, pode ganhar, de qualquer uma, né, o Química Arena, inclusive, obviamente, do São Paulo, o histórico é muito favorável, mas a verdade é que, pra além da rivalidade, pra além do tabu, pra além do clássico, o momento do Corinthians, é o futebol do Corinthians contra o Goiás, o futebol do Corinthians contra o Remo, o futebol do Corinthians contra Independiente Del Valle, o futebol do Corinthians contra o Argentino Júnior, o futebol do Corinthians contra o Lituano, escolhe o jogo aí, gente, mesmo contra o Cruzeiro, quando venceu, na Neoquímica Arena, né, venceu por 1x0, jogando muito mal, e jogou mal contra o Fortaleza no 1x1, se jogar mal de novo e vencer, tá tudo certo, é isso que o corintiano quer, né, mas aí, é isso, né, lembrando a vocês que hoje, a gente vai transmitir o jogo aqui no canal Blog do Vitão, convido vocês, né, é uma parceria que eu tenho com a rádio Coringão, então, antes do jogo já tem o pré-jogo, a transmissão da rádio Coringão, que é retransmitida de forma simultânea aqui no meu canal, e quem também, logo, o jogo acaba por volta de 6 horas, né, hoje tem 200, no dia cresce, e às 7 horas, uma hora depois, porque eu vou fazer a live do UOL, então, só às 7 horas aqui no canal Blog do Vitão, vai ter o pós-jogo também, com notas, atuação dos jogadores, repercussão do Quintal do Xemburgo, resultado, consequências, espero que pra estar falando de uma vitória do Corinthians, mas enfim, ganhando, perdendo ou empatando, estarei aqui pra fazer essa live para o jogo, convido todos a prestigiar aqui comigo, essa live, espero que seja uma, uma live um pouco menos triste, que da última jogo contra o Botafogo, né, e o Corinthians depois na quarta, e já tentando aí, falar um pouco do jogo de quarta-feira também, que vai ter contra o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro, que vem de duas boas vitórias, venceu o Cuiabá por 4 a 0, e hoje, hoje não, no sábado, venceu o Inter, por 2 a 0 no Brasileiro, já tá folga no Brasileiro, e será muito favorito contra o Corinthians, na ida, lembrando que o Corinthians vai precisar, pelo menos, empatar, ou perder por um gol no máximo, obviamente se ganhar melhor, para chegar vivo na volta, a Copa do Brasil ganha muito dinheiro, é uma competição legal, o Corinthians não vence há muito tempo, o Cássio, por exemplo, que tem em 2012, do Corinthians para cá, ganha seu tudo, menos a Copa do Brasil, né, o Corinthians não vence desde 2009, ali com o time do Ronaldo, então, que o Corinthians aí, vai precisar fazer um bom jogo na quarta-feira, né, para avançar nisso, mas é uma coisa por vez, não é muito cedo para falar, só em 45 pontos, não cair, mas a verdade é que o Corinthians, hoje, está jogando um futebol de rebaixado, tem pontuação de rebaixado, e apesar do Palmeiras ter tropeçado para o Bragantino, o Fluminense venceu o Cuiabá, o Botafogo, antes de jogar, já tem 15 pontos, o Corinthians tem 3, né, tem 4, melhor dizendo, né, 11 pontos de diferença, nesse momento, não dá para o Corinthians pensar em olhar para cima, não é com prazer que eu falo isso, mas é de olho na realidade. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, youtube.com.br blog do Vitão, ative o sininho, compartilhe, e não esqueça, hoje, 19 horas, tem live pós-majestoso, conto com a audiência dos amigos, bom almoço, dia dos mães, e volte aqui, que o Corinthians deixe o domingo dos corintianos mais alegre, até a próxima, e vai, Corinthians! tchau! jes, Obrigado.